Ah, deve haver alguma coisa aqui! Ah, deve haver alguma coisa aqui! Do que andas à procura, Nadi? Vou visitar os xadrezinhos e prometi-lhes uma coisa nova para brincarmos! Eles jogam à bola imensas vezes, turbulento! Levei o camelo a semana passada! Já viram isto? 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 Oh, acho que os xadrezinhos já brincaram com tudo! Nadi, tenho uma coisa perfeita em casa! A sério? O que é, Tereza? Esperem logo ver! Tens os olhos fechados? Sim, Tereza! Já podes abrir os olhos! Oh! Uau! Um bumerangue! Nunca brinquei com uma coisa destas! É verdade que quando atiras o bumerangue, ele volta sempre para ti? Porque não experimentas! Ah, ele voltou! Eu posso emprestar-te, Nadi, mas certifica-te que não o perdes! É um dos meus brinquedos preferidos! Para além da minha tiara e do meu cesto de piquenique e da minha máquina de música! Não te preocupes, Tereza! Não o perderei! Hoje tenho uma surpresa especial para vocês, xadrezinhos! Uau! Uma surpresa! Parece-me uma banana! É um bocado de madeira! Madeira torta! Não é um bocado de madeira velha qualquer! É um bumerangue! O que é um bumerangue? Um bumerangue é fantástico! Quando atiram, ele volta sempre para vocês! A sério? Oh! A sério! Vejam isto! Uau! Todos podem experimentar! Tocam a formar uma fila! Uau! Não sei se consigo fazer isto, Noddy É claro que consegue, senhora dona Xadrez Basta atirá-lo Já todos o atiraram? Eu ainda não, Noddy Aqui tens Tenta outra vez Fala, tu consegues Alharam O bumerangue não quer voltar para mim É claro que quer Eu não tenho força suficiente Não te preocupes Com um pequeno treino do Noddy ficas em forma Ah! 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 Adeus senhor Pesouro, faça bom proveito a sua gelatina Bom dia senhor Pesouro Bom dia senhor Pesouro Sai outra gelatina Já te sentes com força suficiente? Sim, olha para os meus músculos Uau, tenta dar o teu melhor Tu consegue Ele vai voltar, não vai Nody? Os bumerangos voltam sempre Mas quando Nody? Vou ver por onde ele anda Não há sinal dele a lado nenhum Temos de encontrar o turbulento, senão a Teresa vai ficar muito triste Ali está ele Então é por isso que não voltou Caiu no carro do senhor Volumoso Espere! Olá Nody Orelhas! Vamos carro, atrás do Orelhas Mãe Ele não vai voltar Mas não Oh, um no-diado encontral, meu querido Vem daí, hora de ir para a cama Oh, não! Oh, olá, Noli! Até logo, Orelhas! Oh, oh, sim, adeusinho, Noli! Oh, ele vai cair! Se cai dentro de água, nunca mais o vemos! Apaguei-o! Temos de devolver o bumerangue à Tereza Mas primeiro... Oh, nada tinha razão Os bumerangues acabam sempre por voltar Olha o que fizemos para o aniversário, Tantina Um lindo cascal de papel É tão elegante É muito lindo E o que é que tu lhe vais dar, Ursa Tereza? Dás sempre uns presentes tão perfeitos Oh, podia fazer-lhe um piquenique surpresa Oh, sim! Mas eu fiz isso no ano passado Talvez lhe pudesse dar um lindo cobertor Mas isso foi o que deste ao malhadinho no aniversário Oh, sim! Tiras sempre umas belas fotografias, Tereza Oh, é isso! Vou dar-lhe uma fotografia Aliás, vou tirar uma fotografia a todos os brinquedos da Cidade dos Brinquedos Oh, e depois ponho as fotografias num álbum especial E dou à Dina na sua festa desta tarde Vá lá, bonecas de papel Pôzem para a vossa fotografia Oh, com estas roupas velhas? Nem pensar Primeiro vamos vestir uns lindos vestidos novos Uhul! Uhul! Olá! Olá, Nody! Olá, Turbulento! Bom dia, Tereza Vamos a caminho da pista de corridas para a grande corrida Uau! Deixa-me tirar-te uma fotografia, Nody É para o aniversário da Dina Está bem Perfeito Encontramos-nos na festa da Dina! Ah? Isto não parece um Nody Oh, seus! Esqueci-me de tirar a tampa Vou precisar de tirar outra fotografia Primeiro vou ver quem está na forma da gelatina Está magnífico, Sr. Sempre em Pé E desta vez tirei a tampa Oh, e vê lá se apanhas o melhor lado da gelatina Oi, 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 oi Presta Ficou perfeita, Sr. Sempre em Pé Oh, sim, esplêndido Oh, como é que isto aconteceu? Sr. Besouro? Sorria, por favor Ops, desculpe, Sr. Besouro Ah, o Coco Já são aquelas horas? É melhor despachar-me, senão ainda perco a festa da Dina Muito bem, Sr. Lai Pronto? Sim, Teresa Os dentes saltarinhos Eles, eles andaram a ser fotografados Olha o passarinho Passarinho Uou Onde? Isto é que vai ser uma surpresa para a Dina Olá, Teresa Vais à minha festa? Começa daqui a nada Ah, sim, Dina Eu lá estarei com o teu presente Mal posso esperar para ver o que me vais dar, Teresa Tu escolhes sempre o presente perfeito Ah, sim Até logo Gostaria de ter umas cópias dessa fotografia, Teresa E umas mais pequenas para pôr na carteira Perfeito Agora só preciso de uma fotografia do... Nody Não te mexas Oh Oh, vivemos-nos mais tarde, Teresa Nody Preciso de uma fotografia tua Senão o presente da Dina não será perfeito Esta fotografia vai ficar magnífica Muito bem, pilotos Aos vossos lugares Preparar Esperem, esperem Partida Oh, não Voltei a falhar Não tens hipótese contra o meu carro, Nody Isso é o que vamos ver, Sr. Volumoso Eu tiro uma fotografia ao Nody quando ele voltar a passar aqui Senhora Volumoso, vai depressa demais para fazer a curva Estou a correr pela cidade Aquele nunca aconteceu Isto é terrível Um álbum de fotografias da cidade dos brinquedos não ficará completo sem uma fotografia do Nody Oh, não Oh! 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 Continuo sem uma fotografia do Notti! Cocô! Cocô! A festa do Zina já começou, Teresa! Oh! Oh, não! Esta é a minha última oportunidade de tirar uma fotografia ao Notti! Oh! Queres tirar uma fotografia do vencedor, Teresa? Senhor Volumoso! Já tenho uma fotografia sua! Oh! Escapou-me! O Notti não vai chegar à meta primeiro que ele! Oh! Sim, a meta! É o lugar ideal para lhe tirar uma fotografia! Vá lá, carro! Vamos levar esta corrida de novo para a pista! Oh! Deixa-me passar, Notti! Ah! Aí vem eles! Quem ganhou? Acho que fui eu! Não consegui ver! Passaram os dois tão depressa! Eu sei quem é que ganhou, Capitão! Ok! Foi... O Notti! Olhem! Teresa! Fazemos uma corrida até a festa da Dina! Oh, não! O que é que se passa, Teresa? Oh! Pensava que só faltava a tua fotografia, Notti! Mas olha! Uma página vazia! Faltou-me alguém! Quem poderá ser? Oh! Estás aí, Teresa! Temos estado à tua espera! Oh! Tu dás sempre o presente perfeito! Este ano acho que não, Rato Relogioeiro! Oh! Um álbum de fotografias! Tentei preenchi-lo com todos os brinquedos da Cidade dos Brinquedos! Mas faltou-me alguém! E eu não sei quem é! Teresa! Eu já sei de que é que te esqueceste! De ti! Oh! Oh! Sim! Sou mesmo tonta! Obrigada, Teresa! É perfeito! Hey! Eis o tua especial de groselha, Notti! Obrigado, senhores sempre em pé A minha amiga bebê veio brincar comigo E eu quero oferecer-lhe algo especial para o lanche Oh! Bola bebê? Acho que não a conheço Eu conhecia quando visitei a aldeia das bolas saltitantes Oh! Ela ainda é pequenina Esta é a primeira vez que vem à cidade dos brinquedos Oh! Então uma das minhas gelatinas premiadas Tremeliques deliciosas Dá-me um excelente lanche Boas-vindas Oh! 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 Bem apanhado, carro Até logo, senhores sempre em pé Adeus, Noddy Venham, crianças Olá, senhora Dora Xadrez Olá, xadrezinhos Podemos brincar contigo com o turbolito? Nós adoramos brincar Traz gelatina Nós adoramos gelatina Lamento, xadrezinhos A minha amiga bebê vem visitar-me E eu acho que as vossas brincadeiras são demasiado para ela Oh! 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 Ela é muito pequena e sossegada Por isso, convidei o rato rojoar para brincar Não fiquem tristes, crianças Vamos até ao parque O que queres estar aí? Estou a tentar cansá-los antes de irem para a cama Adeus Adeus Pronto, tudo preparado para a visita Turbulento Não podes ladrar tão alto quando a bebê chegar Pode assustá-la Tenta ladrar mais baixinho Turbulento Não tão alto Muito melhor Não vamos fazer barulho para não assustar Bola bebê, és tu? Oh, agora todos te chamam bebê Estou a ver que já não és uma bebê Cresceste bastante Ela quer brincar à apanhada turbulento Agora sou eu a apanhar Cuidado com a gelatina, bebê Tudo bem, bebê O turbulento limpa É melhor irmos jogar lá para fora Disse a todos que vinhas E eles estão ansiosos por te conhecer Olá, Doddy Olá, rato de rolojueiro Já me tinha esquecido que vinhas brincar Esta é a minha amiga bebê Cuidado, bebê Desculpa, rato de rolojueiro A bebê é muito saltitona Não faz mal, Doddy Se calhar hoje é melhor eu não brincar A bebê saltita demais para mim Não te preocupes, bebê Conheço alguém que adora jogos saltitantes Vá lá, salva mais alto que puderes A bebê é muito divertida, Doddy Eu sabia que iam tornar-se amigos Oh, sim Um elefante grande e forte como eu Adora este tipo de jogos Oh, cuidado Ai, o meu querido carro Acho que não é nada de grave Uma tarde a limpá-lo e a nódula deve sair Esquece, bebê Talvez seja melhor fazermos uma pausa da brincadeira E eu conheço o lugar para isso Não é permitido saltar na forma de gelatina Certo, turbulento? Oh, aqui tens, Doddy Dois dos meus bolos super esponjas esponjosos Ele não está a brincar, bebê O senhor sempre em pé, sempre assim Oh, aqui fiquei sorte Oh, aqui tens, olha lá Ai, oi, aqui tens, olha lá Amém Oh, aqui tens, olha lá Ah, olha lá Olha lá Olha lá Ora, vamos lá parar Tenho a certeza absoluta que isto infringe a lei Temos de parar a bebê antes que ela provoque mais estragos Eu sei que queres brincar mais Mas olha a mão, por dia que fizeste? Ora, eu adoro uma boa brincadeira como qualquer outro brinquedo, Noddy Mas receio que as brincadeiras da bebê sejam um pouco saltitantes demais Não deixe de te ir embora, bebê De certeza que há alguém na cidade dos brinquedos que quer brincar contigo a um jogo saltitante Aliás, conheço os brinquedos que vão adorar Não há nada aqui que possas derrubar, bebê A não ser os xadrezinhos Vamos brincar É um strike! Viva! 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 Vivo! Viva, viva! Viva! Ah! Obrigada, Noddy! Obrigada por ter trazido a mim, Noddy! Obrigada! O dia de hoje foi fantástico! Ora, ora! Não os via tão cansados desde a maratona de bowling do Noddy! E tudo isto graças à bebê! Tens de te ir embora? Volta em breve! Os xadrezinhos vão adorar ver-te! Assim como eu! O turbulento também! Ela disse que da próxima vez que vier, traz os seus irmãos mais velhos e ainda mais saltitantes! Estávamos só a brincar! Deviam ter visto as vossas caras! Adeus, Mibê! Sozinho! Turbulento, o invisível E aqui vai o Noddy! Contorna as flores! Prepara-se para marcar golo! E... Chuta! Olá, Noddy! Olá, orelhas! Vai um jogo de futebol! É o jogo preferido de turbulento! Turbulento! Ele tirou-te a bola! Golou! Um a zero para o turbulento! Oh, não! Olha, ele está coberto de lama! Vou ter de lhe dar um... Tu sabes o quê? Hum? Um... Tu sabes o quê? O quê? Oh! Um banho! Oh, céus! Oh, orelhas! Tu disseste a palavra bi! O turbulento não gosta nada de tomar banho! Oh! Hum... Olha, Noddy! Deixa-me tentar fazer uma magia! Hã? Tens a certeza, orelhas? Sim, é claro! Calma, Macento! Nada fã de um bom banhinho! Magia? Deixa o banho limpinho! Lampinho! Pronto! A lama desapareceu! Assim como o turbulento! Tu deixaste-o invisível! Oh, céus! Oh, bem! Não te aflijas! Turbulento! Ups! Ups! Ah! Voltei a falhar! Oh, céus! Acho que fiz a geneira! Consegues fazer com que o turbulento volte ao normal, não consegues? Oh! Oh, sim! Sem dúvida! Só tenho de me lembrar! Oh! Hum! Olha! Ali está ele! Vamos, carro! Desculpa, Noddy! Isto nunca aconteceu antes! Pois não, esquilo! Oh! Não te preocupes, nós apanhámos-lo! Carro, segue as pegadas de lama! Um som perfeitamente limpo! Oh, olha! Hum! Pegadas de lama! Lili, voltaste a fazer magia? Não! O Júri sabe muito! Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Turbulento, aí estás tu! Oh! Turbulento? Turbulento? Desculpa lá as pegadas de turbulento, sabe muito! Pip, pip! Anda! Vamos ajustar! Pip! Acho que o chão pode esperar! Aqui está aí, meninas! Três das minhas melhores sobremesas! Oh! Tem um aspecto magnífico! Tem muita classe, senhor sempre em pé! Oh! Um combinado de melão e manga! Oh! 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 Ora, esse foi num instante! Próximo! Um calipso crocante e cremoso! Oh! 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 Francamente, alguém está com fome! Sim! Estamos nós! Estamos nós! Pois estão! Mas aposto que até vocês não conseguem acabar de comer uma torre de caramelo e melasso de três andares! Oh! Oh! Alguém que apanha aquela torre de caramelo e melasso de três andares! Ora, aquilo é que eu chamo Take-Away! Turbulento! Turbulento? Turbulento! Volta aqui! Oh! Oh, céus! Parece que o Nody precisa de ajuda! O que foi de novo? Aiee! O que é isso? Aideprete, Nani! É um turbulento, ele está invisível Certo É um turbulento, salto então Continua, Nody Turbulento Venham, amigos Vem cá Onde estás? Onde estás? Oh! Já não vejo as pegadas do turbulento A lama das patas já deve ter saído Oh, não! Ele pode estar em qualquer lado Turbulento! Anda cá! Ah, ele está por aqui a algures Depressa, dispersem todos e procurem-no Nody! Estás tão engraçado! Ali está ele! Onde está ele? Anda cá! Mip! Voltou a desaparecer É escusado, Nody Como é que vamos apanhá-lo se nem sequer o conseguimos ver? Olá, Nody! Eu descobri Como fazer o turbulento deixar de ser invisível Olha! Isto é a receita do pão de gengibre? Sim! É? Oh! Hum! Delicioso! Ah! Não! Está aqui! Para o turbulento deixar de ser invisível Tudo o que temos a fazer É dar-lhe um banho Isso fará com que a magia desapareça Um banho? Ah, orelhas! O turbulento odeia tomar banho Lembras-te? Foi por isso que nos metemos nesta atrapalhada Ah, sim! Tens razão! Eu sou mesmo tonto! Desculpa! Eu não tenho sido grande ajuda Pois não! Não! Espera! Talvez haja uma maneira de dar um banho ao turbulento Com o meu grande plano Nody Para um jogo de futebol! Quem quer jogar? Faça para mim! Faça para mim! Faça para mim! Faça para mim! Oh, bom defesa, senhor sempre em pé! Oh, sim! Melhor guarda-redes que eu não há! Oh, Nody! Como é que planeias dar um banho ao turbulento? Já vai ver, senhor Lai O turbulento adora jogar futebol Não tarda nada, junta-se a nós Olha! É o turbulento! Ele recupera a bola e... Oh, seus! Chuteia para o lago! Vá lá, turbulento! Busca! Turbulento! Turbulento! Também estou feliz por te ver Agora, vamos fazer um jogo de futebol a sério! Nody e o grande desfile! Não! Não! Turbulento! Não decentes aí! Ah! Turbulento! Noddy e o grande desfile Pronto Obrigado, Lili O carro alegórico está pronto? Prontíssimo para rolar, Noddy Então está na hora do Grande desfile Quer devolver? Oh, então, xadrezinhos Querem ser soldados? Sim Acho que aquilo quer dizer sim, capitão Muito bem, tropas Atenção Nunca participei num grande desfile, Noddy É muito divertido, sabe muito Toda a cidade desfila Para onde, Noddy? À volta da praça da cidade E depois, para onde? Depois novamente à volta da praça E andar à volta da praça da cidade é divertido Mas andar por toda a cidade não seria ainda mais divertido? Isso é uma grande ideia, sabe muito Mas é capaz de ser difícil de organizar Sem dúvida alguma, Sonso Definitivamente anda alguém a divertir-se por aí Estás a ver? Sim Parece que estou a divertir-se bastante Então o que é que vamos fazer, Mafarrico? Vamos acabar com ela Segue o medidor de diversão Seguir o medidor de diversão Sim Oh! Oh, desculpa Eu estava a segurá-lo ao contrário Se o desfile vai percorrer toda a cidade Então vamos precisar de um mapa para indicar o percurso Sim, Pip Eu sou bom a desenhar mapas Muito bem, sabe muito O trabalho é todo teu Parece que eles estão a ensaiar para aquela coisa horrível Onde todos desfilam ao som da música Parece divertido Precisamente E qual é a regra dos duendes, número um? Tentar sempre acabar com a diversão Que tal a vista sobre a cidade, Samuido? Magnífica, Nody Porque ruas é que tu achas que devemos desfilar? Por todas Vamos começar pela Praça da Cidade Tem cuidado, sabe muito Sim, os meus desenhos são sempre cuidadosos Aqui está ele O mapa te sabe muito com o percurso do desfile por toda a cidade Alguém quer fazer alguma pergunta? Tereza? Partimos daqui, depois viramos para a direita e a seguir à esquerda? Não, partimos daqui e seguimos nesta direção Depois viramos à direita e a esquerda Esquerda Direita Esquerda Esquerda Correto Pois, correto Parece que vamos andar todos aos encontrões Nada é que nós vamos Não se preocupem Eu tenho um grande plano, Nody Para tornar o desfile simples Isto irá fazer com que todos fiquem a saber o percurso Mas que ideia inteligente, Nody Estão todos prontos? Sim 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 Então que comece o grande desfile Olha aí, Sonfo Uma seta idiota Sim A indicar o caminho do desfile Não é uma idiotice Está na hora de arranjarmos um plano Para acabarmos de vez com o desfile deles Ups Vou pular a apontar na direção contrária Já sei Vamos pôr todas as setas a apontar no sentido errado Para que aquele desfile idiota não siga na direção certa Brilhante Fizeste um belo trabalho Este vai ser o melhor desfile que a cidade dos brinquedos já teve Obrigado, Nody Os meus circuitos sentem-se felizes Estás a dançar o som daquela música horribilmente alegre? É claro que não Eu tenho umas apedras no meu sapato Tens apedras na cabeça, é o que é Agora vem daí Temos de acabar com o desfile Oh, não! Estamos a ficar para trás Venham todos! Agora o peixinho Vamos zimbar, Afonso Ainda temos de acabar com a diversão Virar setas E provocar danos ali à frente Oh! 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 Mas nós seguimos as setas Oh! Agora salte-se a acolho! Oh! 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 Mas não! Mas onde é que se terá metido o lobby? Hã? Esperem aí! Onde estão todos? O resto do desfile não está atrás de nós Mas as setas estavam bem visíveis Vamos ver o que é que se está a passar Ei! Aqui! Saudados! Chandrezinhos! Oh, Doddy, o desfile não está a correr bem Bem, Sonso, parece que o nosso trabalho aqui está feito Não te preocupes, sabe muito? Tenho um grande pano, Noddy, para voltar a juntar todos Muito bem, sabe muito? Precisamos de escrever no céu Mas que bom plano, Noddy! Tens um lápis gigante? Não precisamos de lápis, só precisamos de fazer isto O Noddy está a desenhar qualquer coisa no céu É uma salsicha? É um eclair de chocolate Quase tão bonito como os meus É uma seta? É uma seta? É uma seta? Podemos sempre contar com o Noddy e o sabe muito Então, vamos descobrir para onde ele está a apontar Noddy, acho que conseguiste Estão todos a dirigir-se para o mesmo sítio Valas, o Noddy voltou a conseguir Ah! Oh! Oh, não! Há bem-vindos a desfilar por toda a parte Que irritante O teu desfile deve ser bom Até os doentes querem participar? Todos são bem-vindos Agora, amigos Todos a saltar como uma mola Espero que há destes fios tanto como eu, sonso Odeio, mas o rico Odeio Oh, turbulento O dia das limpezas da cidade Os brinquedos é o único feriado que temos que não gosto Mas se limparmos rapidamente Podemos ir para a rua e jogar futebol Olá, Noddy Orelhas É o dia das limpezas da cidade dos brinquedos Porquê é que não estás a limpar? Porque já limpei Mas amanhã ainda não acabou Como é que fizeste isso? Com uma pequenina Ajuda disto Salsichas Oh, não Não foram elas que me ajudaram Ah, sim Aqui está Pó mágico veloz Queres uma pitada, Noddy? Ah, não Olha que vais acabar as tuas limpezas num instantinho Não sei se devo Oh, que desastrado Isto é fantástico Eu deixo aqui o frasco Não se vá dar o caso de precisares de mais uma pitada Bom dia Bom dia Olá, Noddy Parece estar a conseguir fazer as tuas limpezas muito depressa Nunca tinha visto uma vassoura mexer-se assim Eu sei É por causa disto O orelhas deu-me É pó veloz Não me importava de experimentar Ainda nem sequer comecei as minhas limpezas Oh, minhas calças Elas estão muito esquisitas Oh, não Temos de apanhar o Sr. Lay Rápido, carro Segue aquelas calças Sr. Lay Não se importa de abrandar? Eu não consigo, Noddy As minhas calças Elas estão fora de controle E moeu Um pouco de glacei Ficam perfeitas Para a festa do dia das limpezas Da cidade dos brinquedos Seram sempre em pé Cuidado As minhas latinas Desculpe, não posso parar Para onde é? Vamos agora O glacei era para a gelatina E não para mim Desculpem Mas vão ter de se ir embora Foi ótimo ter-vos por perto Só que é o dia das limpezas Da cidade dos brinquedos E eu tenho de limpar tudo Talvez fique contigo E talvez volte a precisar de ti Oh, este chapéu nunca me ficou lá muito bem Fiquei bem, Sr. Lay Viu, Sr. Lay? Sim Acho que ele foi naquela direção Outra vez naquela Ele parecia estar com pressa O dia das limpezas da cidade dos brinquedos É o meu dia preferido do ano Para ti todos os dias são dia das limpezas da cidade dos brinquedos E com o meu novo sugo automático Vamos fazer neste dia das limpezas O mais limpo de sempre Acho que estas ferramentas ficam bem ao monte Tenho mesmo que pô-las todas por ordem Sim, Lily Lembra-te Nada dificulta mais o trabalho do inventor do que... As suas ferramentas não estarem pela devida ordem Exatamente Bip, bip Ai, eu me dei as minhas pernas Oh, oh Isto já perdeu a graça Quase terminado Não está a sofrer nada? Shhh Estou a concentrar-me Ai, ai, ai Desculpa, eu não posso parar Vou ter de começar tudo de novo Temos de apanhar o Sr. Lei As causas dele apanharam pó veloz Oh, acabou de passar por aqui a toda a velocidade Enquanto eu trabalhava na minha nova invenção Lily, podes voar mais alto para veres onde ele está? É para já Já ir para a pista de correr Como é que o vamos fazer parar, Doddy? Hum, eu tenho um grande plano, Doddy Correio-ies Por favor Voar mais uma volta Vou dar mais uma volta Olha o ponto Agora já estou ficar bastante cansado Não se preocupe, Sr. Lay Vá lá, sabe muito Desfaixa-te, Nody Ele deve estar prestes a passar novamente Está bem, Sr. Lay Assim, obrigado, Nody Mas que vulgar dia das limpezas da cidade dos brinquedos Não me sinto nada confortável sem calças Não se aflige, Sr. Lay Nós vamos apanhar as suas calças Se ao menos conseguíssemos de alguma maneira Aspirar o pó veloz que elas têm Sabe muito, é isso Tu tens a coisa ideal Tenho Oh, o meu sugo automático Ah, o carro está afinado e pronto Agora é só encontrar as calças Oh, aí vão elas Sem mim ainda são mais velozes Vamos, carro Ups, cuidado, esquerdo-lumoso Um salão Carro, para! Está a resultar É melhor levar estas calças ao Sr. Lay Obrigado, Noddy Elas estão como novas O que é perfeito para o dia das limpezas Mas como andámos todos atrás das calças Não tivemos tempo nenhum para limpar nada Não te preocupes, teremos tudo limpo Só precisamos do sugo automático do Sabe Muito E de uma pequena pitada do pó veloz Declaro a cidade dos brinquedos completamente limpa Orelhas, o teu pó veloz acabou por ajudar Bem apanhado, Noddy Boa Podes arrumar isto num lugar seguro, Orelhas Sim, eu vou pô-lo numa prateleira bem alta Acho que está na hora do nosso jogo de futebol, não achas? Quero juntar-se a nós, Sr. Lay É para já, Noddy Afinal, acho que teria deixado um pouco daquele pó das minhas calças Espera por mim, Noddy Há 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 Sabe Há 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 há